Olá, meninas lindas lindas, voltamos de volta. Beijo, sua gatona. Sei que a minha amiga e companheira de todas as horas tá aí comigo, né? Seja dia, seja noite, seja até madrugada, né? Valeu. Gente, ah, peraí. Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, tá? Eu sou a Dani, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda no nosso canal, né? E por acaso, se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, tá? Tem um quadrado vermelho grande assim, aí tá escrito em inscrever-se, inscreve-se lá. E também do lado tem um sininho, aí você clica em cima do sininho também, pra ele ficar com aqueles, entre aspas, em cima dele. Que daí toda vez que começa a colocar vídeo, aí você recebe uma notificação também, tá bom? E hoje, então, nós vamos fazer aqui como mesclar com três cores, né? Muitos têm dúvidas, assim, como faz pra mesclar, sem ser com os barbantes mesclados já, né? Peraí, peraí, peraí. Peguei alguns aqui de algumas cores. Esses aqui são os barbantes mesclados, né? Ó, que já vem tudo assim, já. O azul, esse aqui é o café, ó. Ai, que lindo, né? Café, né? E esse aqui é o rosa. Então, caso... Nós não vai fazer assim, mesclado desse jeito aí, né? Você quer mesclar com os fios que a gente tem em casa. Sabe assim, você tem restinhos de barbante na sua casa, então dá pra você mesclar, fazer um tapete bem bonito. E não importa a cor, tipo assim, ah, você tem do verde, do amarelo, do vermelho, do azul. Mescla tudo e fica tudo muito lindo e a gente vai aproveitar todas as cores, né? E todos os barbantes também. Gente, a gente não pode perder nada. Peraí, mas um pouquinho. Gente, ó, isso aqui é o que sobrou. Eu não jogo fora. Ó, eu não jogo fora, tá bom? Eu guardo. Qualquer fiozinho que sobra, eu guardo, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente pode precisar dele, né? Preciso de você, rapaz. Então, a gente tem que guardar, tá bom? Um fiozinho que depois faz falta no outro tapete. Qualquer coisa, nem que seja caseado, pedaço caseado já ajuda, né? Então, eu vou fazer esse tapete aqui, ó. Vou começar desde o início. Eu fiz o caseadinho dele, né? É um tapete 50 por 70. Um tapete próprio de porta, de põe nas beiras da cama, da geladeira, do fogão, né? É assim, tá lá, 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 lá. Então, a gente vai fazer aqui com três cores. Eu vou fazer com o grafite, com o preto e o cinza claro. Vai ficar essas três cores. É o que eu vou fazer esse tapete aqui. E, inclusive, esse tapete aqui é de uma menina que... Eu fiz vários tapetes pra ela, assim... E ela fez pra cozinha, né? Faz uns dois anos, eu acho, mais ou menos, dois, três anos que eu fiz tapete pra ela. Não sei, não me recordo. Então, ela falou, Dani, ó, eu fiz um tapete de 1,90m, assim, pra pegar a pia e o fogão, tudo assim, sabe? Aí, ficou faltando um. Não sei se ficou pra geladeira, pra onde é que foi que ficou faltando. Enfim, ela precisou de mais um. E, assim, ultimamente eu não tô pegando encomendas pra fazer, né? Não tenho tanto tempo pra fazer. Os que eu pego aqui é mais pra ensinar vocês, tá bom? Então, daí, eu falei, vou fazer pra você, então, né? Cliente firme, fiel, merece. Então, como que a gente vai fazer? Eu juntei aqui os três fios, de cada cor. Ah, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Deixa eu colocar aqui de volta. Ó, caso você queira um tapete mais, assim, mais pro cinza, daí você vai fazer como? Você vai pegar dois cinza e um desse, tá bom? Tipo assim, você quer um tapete mais escuro. Ou você pode optar pelo preto ou pelo cinza, pelo grafite, que é um cinza mais escuro, né? Daí você pega dois desse aqui e um desse. Então, ele vai ficar mais um tom escuro e vai dar só uma clareadinha, assim, sabe? Um cinza, assim, só pra dar um ar, assim, de... É, ó, vai ficar lindo, né? Já pensou? Qualquer dia nós vamos fazer um desse, assim, né? Com três cores, só que duas cores a mais do que uma. Né? Vamos fazer isso qualquer dia? Beleza? Combinado? Então, tá bom. Mas hoje não, né? Hoje vamos fazer um de cada pra dar pra menina, pra ela ficar feliz, né? Também, né? Peguei um fio de cada, né? Um fio de cada e a gente vai cortar agora. Vamos colocar isso aqui. Vamos cortar esses fios juntos. Gente, então, as medidas aqui da madeirinha, nós cortamos em 10 centímetros. Esse negócio aqui da madeirinha, você corta como você quiser, o jeito que você quiser. É com papelão, com a talbinha, com o cano, com o jeito que você quiser, tá bom? O meu é 10 centímetros, mas caso você queira, você pode cortar em 5 centímetros e cortar só de um lado, tá? Com estileto, com uma tesoura. Então, a gente enrola aqui, ó. E a gente enrola... A gente deu uma enrolada aqui. As três cores juntos, tá bom? A gente enrola as três cores juntas e corta também as três cores juntas. Gente, olha que tamanho dessa tesoura. Olha, olha, tudo enferrujado. Olha, sabe aquelas antigas assim? Deixa eu ver se corta. Gente, pessoal. Deixa quieto. Já não. Aqui. Olha, olha. Belezura. Olha. Pera aí, pera aí que eu te mostro um negócio, ó. Olha, olha. Olha, olha. Tamanho não é documento, gente. Ó, ó, ó. Você viu? Ó, ó que belezura. Olha. Olha só, gente. Eu cortei aqui já as três cores. Olha só como que já ficou, ó. São as três cores cortadas juntas, ó. Nossa, o tapete vai ficar dessas cores aqui, né, ó. É mais ou menos isso que eu falei, né, ó. Isso aqui, acho que dá pra ver direitinho. Ó, vai ficar mais ou menos isso daqui, só que com os fios cortados mesmo, né? É, ó. Um de cada, tá bom? Crabinado. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui. Pra gente, pra mim poder mostrar pra vocês colocando aqui no primeiro fio, no segundo... Ou no primeiro buraquinho, tá bom? Caso você não começou ainda o seu tapete, menina, bora lá fazer tapete, animar, se alegrar, entrar no grupo aí do Face, né? Postar os seus tapetes aí que você tá fazendo, tá certo? Ah, e também eu fiz um... Criei, tipo, um grupo aí no Face também, onde chama compra e venda de artesanato, valorize. Eu coloquei mais pra poder ajudar mesmo as meninas que tão fazendo os seus tapetes, pra poder colocar lá, talvez, né, pra vender. Pensou também desse tapetinho, né? Que seja pra longe, né? Aí você abaixa um aplicativo aí dos correios pra calcular o frete, tá certo? Você pode enviar seus tapetes também, tá bom? Aqui tá meus cortados, e agora nós vamos colocar ele aqui, tá bom? Pera aí, pera aí. Vamos colocar ele aqui, só um tiquinho, pera aí. Cortei uns meus, ficaram cortados em 10 centímetros, né? A gente dobra no meio, e vamos começar aqui no primeiro buraquinho, ó. Como que eu já fiz o caseadinho, deixa eu virar a agulha aqui. Como que eu já fiz o primeiro, o caseadinho, né? Eu posso começar daqui, como daqui, mas eu quero começar aqui pra preencher todos os cantos também, né? Ó, eu passo ele e ponho ele pra dentro, ó. E daí, aqui é o meu primeiro ponto. Então, todo ele, agora eu tenho que fazer esse, pular esse, tanto pra lá, quanto pra cá, ó. Mas eu vou fazer esse daqui agora, ó. E outra coisa, pra gente fazer, eu não preciso fazer assim, agora é preto, agora é só essa fileira de preto, a outra fileira é só de cinza, a outra só de grafite. Não, eu ponho os que eu pegar aqui na mão, ó, que nesse que já é o grafite. O que eu pegar, eu coloco, ó. Não precisa ser uma cor certinho, a fileira certinha, tá? Se caso você quiser fazer certinho também, pode. Mas não há necessidade de você fazer tudo alinhado, assim, da mesma cor. E fica até mais bonito assim, ó. Fazer tudo desproporcional, assim, as cores. Cada um de uma cor que você pegar ali, você manda ver aqui. Quem tá começando também, às vezes, até pode, assim, fazer assim, ó. Passou, ó, aqui, aí você tira, né, e pega com a mão, ó. E pode tá fazendo assim também, ó. Se tiver com dificuldade de fazer com a agulha, faz com a mão, ó. Vou dar uma adiantadinha aqui pra vocês estarem vendo. E vou mostrar pra vocês também uma vez como é que fica. Porque não tem como errar. Se você fala assim, nossa, deixa eu ver, será que eu tô errando aqui na frente? Daí você só dá uma olhadinha pro lado de trás pra você ver se tá tudo certinho. Que atrás fica um sim, um não, é a mesma coisa. Vamos dar uma adiantada aqui. Olha só como vai ficando atrás, ó. Ó, fica um sim, um não, um sim, um não. E aí as cores também, é tudo intercaladas, ó. Deixa eu dar uma adiantada. Dei uma adiantada aqui pra vocês estarem vendo, né, ó. Olha que bonitinho que já fica, né. Já dá um show já, né. Né, olha aqui o avesso, ó. Então o avesso fica tudo assim, ó. Tá vendo, ó. Não tem cores certas, assim, tipo uma carreira de cada cor. Não, a gente vai intercalando as cores pra ele ficar mesclado em si mesmo. E outra dica bem bacana, que, ó, eu preenchi toda a primeira fileira aqui, né. Eu preenchi toda ela pra mim poder fazer as repartição, ó. Com vocês verem aí, ó. Aí agora eu vou fazendo as repartição. É um tapete cinquenta por setenta, é um tapete pequeno. Mas eu quero fazer repartição porque vai me adiantar o meu serviço. Aí então, ó, você faz o tanto que você quiser, ó. As primeiras, você faz toda a primeira fileira aqui, né. Depois você vai seguindo. Você vê mais ou menos o tanto que você quer repartir aí, o tanto, mais ou menos, né. E vai subindo as fileiras como eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pra cá, meu filho. Pra cá. Aí, rapaz. Mesma coisa, ó. Preguei a primeira fileira aqui e fui seguindo, ó. Fiz um pulão, faz um pulão e lá, 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 lá. Até chegar lá. Tá bom? Caso queira fazer aqui, ó, você pode vir com um risco aqui, é um risco preenchendo essa fileira de assim. Depois sobe mais um pouco e faz outra fileira de assim. Pra ficar aquele esquadrado que vai ficar bem bom e vai adiantar bem o seu serviço. E assim fica as três cores, ó. Gente, olha que lindo. Né? Não ficou bonito essas três cores? Ficou lindo, né? Perfeito. Maravilha. Gente, ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso comecinho, ó. Que nem eu tava mostrando pra vocês aqui a separação, né? Primeiro a gente faz primeiro, sempre que eu for fazer. Fazer sempre a primeira carreira aqui. Pra gente ter noção. Pra seguir os pontos. Faz um, pula um. Daí na hora que eu subir, tem que subir seguindo essa linhagem. Faz um, pula um. Tá bom? É, por favor, se inscreve no nosso canal, tá? Curte aí nossa página. Ah, deixa eu falar também, gente. Por favor, hein, gente. Eu tenho uma caixa postal, tá? Fico muito feliz de chegar lá e ter alguma coisa pra mim. Por favor. Ó, pra quem não sabe ainda, a minha caixa postal é caixa postal 70, 17930, 970. Tupi Paulista. Falou? Então, se você quer mandar uma carta, escreve uma cartinha lá pra mim que eu vou ficar feliz de ler lá sua cartinha, tá certo? E, ó, eu vou continuar ele aqui, só que eu não vou terminar no vídeo fazendo ele, tá bom? Porque senão nós vamos... Bom, um vídeo muito comprido, né? Daí ninguém assiste, fica pulando. Você fica pulando? Você ficou pulando, né? Ó, tô dizendo que você não pula não, hein? Você não pula não, tá? Tá bom? Gente, ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe ricamente. Espero que tenha ajudado vocês, dado uma dica boa da gente mesclar os nossos tapetes, aproveitando os nossos barbantes, os restos. Esses três barbantes aqui que eu cortei, dá pra gente fazer dois tapetes de 50 por 70, tá bom? Ou uma passadeira de 1,40 por 50 centímetros. Você compra três barbantes, três cores diferentes e mescla e vai ficar lindo, maravilhoso, tá certo? Gente, ó, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser assim permitir... Ah, opa, beijo pra todas as amigas, pra todas as meninas aí do nosso grupo, pras administradoras, pros grupos do Face, pra nossas amigas da página, lá, 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 lá. Ai, muita gente. Beijo pra todas vocês, tá bom? É muita. Gente, olha, Deus abençoe e recompensa cada uma com muita saúde do céu. Muita saúde, muita força mesmo, tá bom? Deus abençoe, fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, é assim ele permitir, hein? Tchau! Tchau!